Boa tarde a todos que curtem o canal. Hoje eu estou fazendo o vídeo do percurso dessa linha aqui, a 802, que liga aqui o Terminal Colina dos Eucaliptos ao Benedito Bentes. Então, eu fiz o percurso saindo do Terminal Benedito Bentes até aqui o Terminal Colina dos Eucaliptos. E vamos lá para o vídeo. Hoje é 21 de outubro de 2021 aqui em Maceió. Saída do Terminal Benedito Bentes, seguindo para o Terminal Colina, 21 de outubro de 2021. No ônibus da linha 802, Benedito Bentes, Colina. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A gente vai ver. Não tem mais. Não tem mais nada. Não tem mais nada. Não tem mais nada. Não tem mais nada. Não, 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 não. 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 Não, não.